Oi galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Coisas da Roça de Santa Catarina. Eu sou a Natália e hoje eu estou aqui no meio da plantação de milho na roça e eu vou procurar a saída. O milho já está alto. Eu consigo ter uma noção mais ou menos de onde eu estou. Mas enfim, foi isso aí e vou levar vocês juntos. E aí Que nem aqui, como está dando bastante seca, está tendo os pés de milho menores no meio. E aí O cachorro está junto. Vai ter que chegar lá em cima naquele posto. A plantação de milho não é tão grande. Então, se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau!